Olá, servidor! No Minuto da Ética deste mês, vamos falar sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Imagine a seguinte situação. Você está tentando se concentrar em um trabalho urgente, quando, de repente, o colega ao lado resolve ouvir a música preferida em volume alto. Para piorar, outros servidores do setor começam uma conversa super animada e barulhenta. Haja concentração, não é mesmo? Aos incomodados, resta colocar um fone de ouvido ou, em último caso, procurar outra sala para terminar o trabalho. Situações como essas podem provocar conflitos interpessoais no ambiente organizacional. E mais, geram sentimentos como insatisfação e incômodo com a presença do outro. Todos nós passamos a maior parte do dia no ambiente de trabalho. Por isso, é importante criarmos boas relações com os nossos colegas. O primeiro passo é termos consciência de que as pessoas têm personalidades, gostos e opiniões diferentes. Ao compartilhar o local de trabalho, é preciso tomar muito cuidado para não invadir o espaço alheio. Todos nós devemos garantir condições de concentração, organização e tranquilidade. Outra dica importante é lembrar dos princípios que regem a boa convivência. Cuidado com o trato com o outro. Gentileza e respeito são alguns exemplos. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, dizer obrigado, por favor e com licença, também são atitudes que demonstram educação e boas maneiras. Nunca são demais em um ambiente de trabalho. Lembre-se, é preciso fazer com que o outro nos perceba abertos ao diálogo e ao consenso. Se o colega de trabalho gosta de ouvir música alta na hora do expediente, crie condições para demonstrar que essa atitude interfere na rotina dos demais, sem ofensas nem mal entendidos. Agindo dessa forma, você garante a harmonia e o êxito nos trabalhos desenvolvidos. Esperamos que tenha gostado das nossas dicas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto